Ó o caçote, pirangueiro Ó o Maicopreza, Marque, da Totolete Jogou, ganhou Aí, aí, foco, porra, tinha morrido Ó os papo Ei, pivete Cadê aquele sem conto lá, pivete? Com o nego de preços todo, carnaval Quem comar o nego, é pivete Apera isso aí, caçote Ei, pivete aqui, encantará, né, pivete Mais um carro, meio e meio, dois, dois Os cinquenta paga, os cinquenta Ó, meu filho, paga, né? Eu aqui, nada, paga Foi pronto, tô lhe devendo só cinquenta agora Não, 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 pouquinho deve Pouquinho deve, pouquinho deve